E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma mega dica para esse concurso de agente educador. Uma questão de função, um assunto que a galera tem muita dificuldade, mas com o método MPP, seguindo o que nós vamos falar, você vai conseguir. Vamos lá? Ó, agente educador, uma mega questão de função para a gente arrebentar. Show de bola? Eu sou o professor Renato Oliveira, como eu falei, caso você não me conheça, é um prazer. E para a gente trocar uma ideia, vai no meu Instagram, minhas redes sociais. Meu Instagram é prof.renatooliveira e a minha página é prof.renatooliveira. Então, fala comigo, vai lá. E aqui é o nosso canal no YouTube, tá legal? Nosso canal no YouTube, pessoal, você, se você não está inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Ative as notificações e se bora para começar a nossa questão de função. Vamos lá, ó. Uma função real de variável real f é tal que f de 3x mais 4 é igual a 7 menos 5x. Dessa forma, o valor de f de menos 8 é igual a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Ai, meu Deus, me salva. Calma, olha para cá, pessoal. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que, numa função, pessoal, a função geralmente é desse tipo. Um exemplo, você tem f de x igual a x mais 2. Quando ele fala f de 8, nesse caso aqui, o 8 entra no lugar do x, né? Ou seja, onde tem o x, eu vou botar 8. Fica 8 mais 2, que dá 10. Direto. Só que a nossa questão, se você prestar atenção, não é x que está aqui. Então, muito cuidado, tá? Então, o que eu tenho que fazer, Renato? Primeira coisa, você vai ter que encontrar qual é o valor de x, tá? A função é assim, olha para cá. f de 3x mais 4 é igual a 7 menos 5x. Você vai ter que ver qual vai ser o valor de x para isso dar menos 8. Por quê? Ele quer, na real, f de menos 8. Ele quer o valor de f de menos 8. Repara uma coisa. Onde tem 3x mais 4, nesse caso, você vai ter que botar igualar menos 8. Assim, você encontra o valor de x. Pegou a maldade? De novo aqui comigo, ó. Vem comigo. A função, na real, é 3x mais 4, isso daqui. Ele quer f de menos 8. Não é só colocar menos 8 no x, porque é diferente. Olha o exemplo que eu te dei aqui, ó. Aqui é f de x. Então, é só botar onde tem x 8, o exemplo. Agora, na questão, tá? 3x mais 4, ele quer saber quando isso é igual a menos 8. Então, antes de tudo, o que a gente faz malandramente? 3x mais 4 é igual a menos 8. É só fazer isso. Você vai fazer 3x mais 4. Opa. Você vai fazer assim. 3x mais 4, tá? Igual a menos 8. Tá legal? Antes de tudo, você vai fazer 3x mais 4 igual a menos 8. Assim, você vai achar o valor de x para substituir justamente aqui. Tá legal? Esse valor de x você substitui aqui. Então, vai ficar, ó. 3x igual a menos 8 com menos 4. 4, 4 tá somando, vai diminuindo. 3x igual a menos 12. x é igual a menos 12, divididos por 3, né? x é igual a menos 12, divididos por 3, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Menos 12, divididos por 3. Daí, x é igual a menos 4, ok? Então, x é igual a menos 4. Show de bola? x vai ser igual a menos 4. Maravilha, maravilha, maravilha. x é igual a menos 4. Daí, galera, para nós termos f de menos 8, o valor de x tem que ser menos 4. Então, é só você substituir, ó. 7 menos 5 vezes menos 4. Bota aí de parênteses. Tudo bem? E agora é só resolver, ó. f de menos 8 é igual a 7 menos 5 vezes menos 4 dá mais 20. Então, f de menos 8 é igual a 27. Tá aí. Marco o V da vitória na letra A de I love o método MPP. Então, pegaram, se fosse x aqui, se fosse x, deixa eu botar de outra cor, se fosse x aqui, era só substituir direto. Só que aqui tá 3x mais 4. Então, primeiro eu faço 3x mais 4 igual a menos 8. Acho o valor de x menos 4. Então, para o TF de menos 8, o valor de x, na real, é menos 4. Porque ali dentro tá diferente. E aí, é só eu substituir e ser feliz, chegar ao 27. Show de bola? Marco o V da vitória na letra A e se embora, ser feliz. Questão de função, a galera tem dificuldade, mas pega essa dica aqui, vira e mexe, essa banca coloca, e você não erra. Tá legal? Então, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Ó, nosso curso pra gente educador, galera. Ó, nós temos um nivelamento no nosso curso. Imagina só tu pegar isso e aprender passo a passo num método comprovado por milhares de alunos que antes acertavam uma questão em 10, até deixavam de fazer provas de matemática, provas de concurso, porque tinha matemática, e após o método matemática não é mais o mistério, né? É esse curso, é o passo a passo. Nivelamento. Temos o nosso curso de matemática, tá? Nosso curso de matemática, tá? Além disso, tem dois bônus. O primeiro bônus, galera, são 5 simulados interativos. O primeiro bônus é esse, 5 simulados interativos. Como é que é simulado interativo? Você vai ter 10 questões, você vai abrir o simulado lá, vão ter 10 questões. Você vai fazer as 10 questões e vai marcar lá as opções. Vai enviar lá no site. E assim que você enviar, vai aparecer o percentual de acerto, tá? E o vídeo com a solução. Você tem uma hora pra fazer cada simulado, tá? E 7 apostilas, num total de 560 questões comentadas em PDF, tá? Pra ficar lá disponível, lá na área do aluno, pra você baixar. Mas, Renato, quanto custa isso? Eu sei que falo que o custo é zero, porque isso não é custo, isso é investimento, galera. O módulo de matemática é 199,90. Os 5 simulados interativos, 119,90. Correto? As 7 apostilas, 149,90, tá? E, totalizando aí, galera, 469,70. Tudo bem? Ai, meu Deus, meu. Renato, que isso? Tá demais, calma. Esse valor de 469,70, como nós estamos lhe dando bônus, ele sai por 199,90 em 10 vezes de 17,99. Ou seja, em um mês, 17,99. O que você faz um mês com 17,99? Dá pra fazer muita coisa. Mas aqui, você muda a história da sua vida, da sua família, com a matemática, através da matemática, tá legal? Então, esse é o seu investimento. Eu não sei pra vocês, galera, mas esse desconto que você tá tendo aí, que é um desconto de 269,80, pra mim é um baita de um desconto. Desconto de 269,80. Show de bola? E você pode parcelar em 10 vezes, sem juros, no seu cartão, em 17,99. Show? Galera, então, esse é o curso que vai mudar a história da sua vida na matemática pra esse concurso. Vai ser o diferencial. Muita gente tá preocupado com ECA, realmente tem que estar preocupado com ECA, deixa eu aparecer aqui pra vocês. Realmente tem que estar preocupado com ECA, que é a maior parte das questões. Mas, vocês já pararam pra ver o conteúdo de matemática? É um conteúdo extenso, é o conteúdo de uma vida toda, do teu nível fundamental e do teu nível médio. E esse curso vai te ajudar absurdamente, eu tenho certeza, porque fizemos ele com o maior carinho pra vocês arrebentarem. Show de bola? Então, ó, te espero nas próximas dicas e tô te aguardando lá no nosso curso pra mudar a história da sua vida com a matemática. Tá legal, gente? Valeu, gente. Tô ficando por aqui. Um beijo. Acompanhe aí no canal. Vamos que matemática é pra passar. Valeu!